Olá pessoal tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cristal Águas Marinhas. Nesse vídeo de hoje Jojo Toddynho responde algumas dúvidas de fãs. Uma fã diz vocês são incríveis juntos, amo quando ele te perturba. Então Jojo fala que ele pinteborda muito. E outro fã perguntou se ela já pensou em fazer uma lipo. E ela disse que em torno de 2018 pra 2019 fez duas lipos nas costas, pra retirar a gordura que a incomodava muito e pra saúde. Jojo Toddynho fica feliz após uma fã falar que se inspira, a ter mais coragem e força. E a fã diz que nunca mais te largamos e Jojo responde te amamos, não vou largar vocês em tom de brincadeira. Jojo diz vocês tem que me aturar, ela também falou que bebe água e não fica com vontade de ir ao banheiro. Mas já nesse frio e o tempo super gelado dá uma vontade imensa, de ir ao banheiro e vestir um pijama azul por conta do frio. E está muito feliz pela sua nova carreira. Artística entre samba e pagode. Onde já lançou o seu novo álbum e homenageou o bairro onde ela cresceu. O nome da música Alô Bangu. E aí pessoal o que vocês acharam desse vídeo? Deixem aí nos comentário para nós lermos e não esqueçam também de deixar seu like e até a próxima.